Fala aí mãe, mãe, fala aí o que a senhora falou, da Giovana Nós vamos ter que mudar muito a nossa forma de falar Porque se a gente gritar da hora que ela nascer, ela vai começar a gritar quando ela começar a falar E pra ela não gritar e não bater e não ofender ninguém Ela tem que vir de um berço que não grite, que não bate Se não, depois ela vai bater na gente Porque a mãe dela grita, chuta as portas, grita com o pai e com a mãe Ela vai fazer o que? Ela vai bater em nós Se continuar assim E você? Ela bateu a porta hoje, quebrou a porta do quarto Eu não quebrei nada não, bate a porta da mãe inteira Eu vou falar, se você não mudar, a Giovana vai te dar uma surra